O que é a data de hoje? O que é a data de hoje? O que é o número da nossa unidade? E ele vai tratar justamente sobre numbers. Vejam aqui o nome do nosso assunto. E onde está o Webby e a sua amiguinha? Eles estão no fundo do mar. E quantas coisas eles estão vendo? Tem o treasure. How many crabs? Crab são os caranguejos. Just one. E o que mais aparece aí no seu livro? Para mim aparece uma big whale. Uau! Lembra? Nós já estudamos sobre big and small. E essa whale é big, com certeza. E esses fish são big ou small? Small. Se a gente comparar com uma baleia, não é? Então, turminha, vamos começar o nosso estudo sobre numbers. Nessa imagem dá para ver? Melhor. How many fish? Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Number eight. Ok? Temos oito peixinhos. E no seu livro, vem... Vou colocar aqui... O mini livrinho com os numbers e como se escreve cada um deles até chegar no 10. Ok, turminha? Então, já fica a lista dos numbers para nós estudarmos, porque vamos precisar muito deles. Então, vamos ouvir o que o nosso amiguinho Web está conversando. Ouçam com atenção. How many fish? Five, six, seven, eight fish. Yes, eight. Uau! Ele fez uma question, uma pergunta. Como eu sei, como eu identifico uma question pitch? Visualmente, você tem ponto de interrogação, question mark. E rapidamente, você olha para aquela frase e você já sabe que ela é uma pergunta, uma question. O que será que ele perguntou? Bem, ele disse assim... How many? Ele quer saber, ó... Quantos? How many? How many fish? Fish é o animal. Nós já estudamos isso como um pet, lembra? E aqui, ele quer saber a quantidade dos peixes. How many fish? E observem que a contagem não foi desde o number one. A contagem foi do number... Five. Vejam aí no livro. Five, six, seven, eight. Yes, eight. Então, para encurtar a história, ele pegou do meio da contagem até chegar no number eight. Ok? Então, vamos conhecer. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Esses numbers é o que eu mostrei, que tem dentro do seu livro. E aqui, ele vai mostrar como se escreve. E assim, vamos estudando. Vamos repetir? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. E conhecemos os números de um a dez em inglês. Great. Listen and tag. Agora que já sabemos, nós vamos fazer atividades para saber como está a sua memória aí. One. How many bikes? Two bikes? How many bikes? Bikes são esses toys aqui, as bicicletas. How many nós aprendemos que é quantos. Eu quero saber as quantidades. How many bikes? Você tem a opção two e a opção five. É só nós observarmos. One, two. E você marca a resposta correta. Para as balls. Vamos ouvir? Two. How many balls? Six balls. Six balls. How many balls? Six balls. E marca a resposta correta. Let's count. One, two, three, four, five, six. Great. Continuando. Nós temos aqui count and stick. Você tem um espaço em branco. Você tem numbers ao lado do espaço. E o adesivo para poder colar no espaço correto. Então, você vai associar cada number com as quantidades. Ok? Qual é o primeiro number que aparece aqui? Number eight. Então, vamos contar aqui. Qual é o stick que tem eight coisas? Aqui todos são animals. Eight animals. Let's count. One, two, three. Four, five, six, seven, eight. Então, o stick que nós vamos usar vai ser dos hamsters. Great hamsters. Aprendemos na lição passada, não? Na unidade passada. Ao lado do eight, nós temos one, two, three. Ah, está bem facinho. Qual é o stick que eu vou usar aqui? Dos rabbits. Embaixo, nós temos one, two. Qual dos animals está na quantidade two? Os dogs. Então, vamos colar os adesivos dos dogs. Nine. Uau, nine é um número grande. Uau, kids. Então, vamos colar os kids aqui. And five. Quem está com esta quantidade five? Os cats. One, two, three. Four, five. Great. Concluída essa atividade, nós vamos para listen, point and say. Vamos ouvir? Two dogs. Three rabbits. Five cats. Eight hamsters. Nine kids. Então. Então, feito isso, nós vamos conferir se está tudo certinho. Vou colocar novamente. Ele começou com os dogs. Two dogs. Two dogs. Three rabbits. Three rabbits. Five cats. Five cats. Eight hamsters. Eight hamsters. Nine kids. Nine kids. Great. Então, associamos o number com a quantidade. Tudo bem, turminha? Na atividade ao lado, nós temos let's sing and draw. Qual é a imagem que temos aqui? Que animal é este? Bird. Mas, ele não está sozinho. Não tem só um bird. Just one bird. Nós temos vários birds. Perceberam o plural aí na palavrinha? Então, let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nós temos eight birds. E vamos ouvir o que diz a música. Porque eu tenho a impressão que nós vamos ter que completar. Ten little birds. Ten little birds. One little, two little, three little birds. Four little, five little, six little birds. Seven little, eight little, nine little birds. Ten little birds. Se nós temos ten little birds in the sky. I, na canção tem essa quantidade, mas na nossa atividade, não tem essa quantidade. Nós temos eight little birds. Estão faltando quantos para chegar até o number ten? Mais dois. Então, vamos desenhar. Eu vou desenhar dessa forma. Vamos lá. Uau. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Ten little birds in the sky. Aqui a asa, asa do outro lado. Vou trocar de cor para fazer o pico para ficar parecido com o do livro. Olha que legal. O olhinho. Eu vou desenhar o outro. Porque precisamos de two. Two little birds. Um descargo. Uau. Esse aqui tem... Todos estão flying, né? Estão voando. E assim a nossa musiquinha vai ficar completa. Peraí que esse... Fazer um bico menor. Pronto. Prontinho. Agora sim nós temos ten little birds. In the sky. Voando. Então turminha, nossa atividade por hoje com o numbers. Fica por aqui. Vejo vocês na próxima videoaula. Bye, bye. 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 Obrigado.